Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. Eu estou passando aqui para te avisar que as inscrições da Tria de MPP vão até hoje às 11h59. Mas Renato, eu não sei o que é Tria de MPP. A Tria de MPP é um curso que nós criamos, onde nós juntamos o módulo completo de Matemática, Racionilógica e Matemática Financeira. Além disso, tem alguns bônus. Primeiro bônus, você leva 12 cursos de exercícios. Das mais diversas bancas. Segundo bônus, 12 encontros para você tirar dúvida com a gente ao vivo ali, trocar ideia, dar um guia, guiar o teu estudo literalmente. E além disso, também tem 5 apostilas com mais de 500 questões, todas comentadas em PDF. Se você está aqui no Facebook ou no YouTube, em algum lugar aqui tem um link, vem, aproveita que é só até hoje. Eu não sei quando vai ter de novo. Valeu gente, um beijo, estou te aguardando na trilha.